Opa, eu sou o Daniel Estopa e esse é o Estopa Lab Se você perdeu o nosso vídeo anterior Então termina de ver esse vídeo e ver o anterior Porque a gente está dando dicas rápidas, pontuais Sobre construção de móveis Então estamos aqui nos preparando para fazer o apartamento do Léo Léo Sena está de apartamento novo Nós vamos construir todos os móveis e você vai com a gente Quando fizermos o apartamento do Léo Você já acompanhou todas as técnicas e está manjando tudo Está arrebentando no MDF Então, para fazer esse vídeo Eu agradeço demais ao Nego e o Valdeci Os reis do corte do gasômetro Cortaram aqui para mim, mandaram o MDF Furaram essa porta Então eu posso dar essa dica para você aqui Porque eles me deram esse apoio Quando você precisar cortar, fitar, furar É com o Nego e com o Valdeci que você vai falar Hoje o vídeo é importantíssimo O vídeo é fundamental O vídeo é tudo para quem quer fazer montagem E quer aprender a trabalhar com o MDF Nós vamos falar sobre as diferenças de dobradiça Você que, por exemplo, quebrou sua dobradiça Você sabe se ela é reta, curva ou super curva? Cada dobradiça tem a sua função Cada dobradiça tem o seu jeito E agora, nesse vídeo, você vai entender porquê E quais são as diferenças Olha, e só para eu acompanhar Escreva aqui rapidinho nos comentários Se você sabia a diferença entre Dobradiça reta, curva e super curva Então escreve aí, por favor, se você sabia ou não Para eu saber o que você sabe E o que eu posso ajudar mais o pessoal aí Aliás, se você tem outras dúvidas Para os próximos vídeos dessa série Coloca lá também Primeiro vamos às diferenças mais aceituadas Visíveis, físicas das dobradiças Olha só, eu vou falar uma vez só E você nunca mais vai esquecer Léo, para tudo Para tudo, para Não, parei, parei, parei Parou, parou, parou É para parar mesmo ou é brincadeira? Não, é sério Porque antes de eu falar das dobradiças de copo Reta, curva e super curva Eu tenho que voltar ao passado, cara E falar das diferenças Por que a gente não usa mais aquelas dobradiças de folha Por exemplo Ah, então vamos voltar Olha só Para começar, antes de tudo Vamos voltar ao passado Uma dobradiça de folha É assim, ela tem duas folhinhas É aquela que o seu avô usava Que tem no armário da sua avó Nos móveis antigos Então, tínhamos dobradiça de folha Aquela que você tinha que cavar um pouquinho na porta Cavar um pouquinho na lateral do armário E pendurar a porta Agora, qual é o avanço tecnológico? Minha gente Essa dobradiça de copo As dobradiças modernas A reta, a curva, a super curva E outras milhares de dobradiça Com graus diferentes Com aberturas de vários tipos A gente estava falando aqui das mais básicas As dobradiças standard Então, o que mais vende E que tem acesso Todo mundo acha fácil Mas realmente O céu é o limite Para o preço das dobradiças Para a diversidade de dobradiças e uso Então, realmente tem vários tipos de solução em dobradiça Mas vamos começar aqui Pelo início Que é melhor Quais as principais diferenças? Essa aqui Era muito complicado de você regular Você fez o rebaixo na porta e na lateral do móvel Ou, se você fez demais Depois ia ter que colocar enxerto E ia te dar um trabalho danado Ou você tinha que ser muito bom E ia acertar na primeira Agora, aqui não Seu móvel está bem esquadrejado Está bem feitinho Tudo Ou está com um pequeno defeito Você tem como jogar a porta mais para fora Mais para dentro Algumas dobradiças já Com amortecedor de fechamento aqui Na própria estrutura da dobradiça E, realmente O sistema de regulagem Para baixo, para cima Para dentro e para fora É muito fácil, né? Então, para os três tipos de dobradiça Tanto a reta Quanto a curva E quanto a super curva E como identificar? Agora, para, para, para Você não vai esquecer Quando eu te falar Olha só A dobradiça reta Ela é reta Ela é reta A dobradiça curva Tem uma pequena curva aqui, ó Na estrutura dela Certo? E a dobradiça super curva Tem uma curva bastante acentuada Aqui Na estrutura dela No corpo da dobradiça Certo? Basicamente Ela tem O corpo Que diz Se ela é reta Curva ou super curva O copo Que é onde você vai encaixar A porta E a sapata Que é o que você Instala no móvel Então, ela Normalmente Sempre Vem em duas partes O copo Né? E o corpo E a sapata São duas partes diferentes Então, já falamos Da diferença estética Física Visual Das três dobradiças A reta É reta A curva Tem uma leve curva E a super curva Tem uma curva acentuada Então Muito fácil Né minha gente Agora a gente vai falar Das diferenças No uso Presta bastante atenção Olha só Quando você usar A dobradiça reta A porta vai remontar Sobre o fianco do móvel Até 15 milímetros Olha só Quando você usar A dobradiça reta A porta remontará Sobre o fianco do móvel Até 15 milímetros Quando você usar A dobradiça curva A porta vai remontar Sobre o fianco do móvel Até 7 milímetros Até 7 milímetros E a dobradiça super curva É para a porta interna Então ela não remonta Sobre o fianco do móvel Ela fica embutida Dentro do móvel Tá Daniel Eu não entendi nada Essa coisa de remontar Eu vou mostrar Olha só Gente O que significa então Remontar 15 milímetros Remontar 7 milímetros E ficar embutida Olha só A dobradiça reta Como eu disse Ela remonta 15 milímetros Quer dizer que a porta Ela vai tampar Quase toda a lateral Do nosso fianco Que tem 18 milímetros Então como ela vai remontar 15 milímetros Ela vai ficar assim Quando ela tiver paradinha Em descanso Entendeu Léo? Foi claro? Para isso a gente usa A dobradiça reta Olha estou sendo bem retundante Então para você entender A dobradiça reta Ela faz com que a porta Remonte então 15 milímetros A dobradiça curva Faz com que a porta Remonte 7 milímetros Fica aqui meio que Na metade do fianco Olha só Ó Assim Correto? Tá pegando bem aqui O detalhe na mão Certo Para que que serve isso? Olha só Muitas vezes O armário pode ser Que ele tenha Duas portas No mesmo fianco Olha só Por exemplo aqui ó Duas portas No mesmo fianco Vamos supor Que ele continue Para lá Então não dá Para ser dobradiça reta Porque a reta Remonta 15 milímetros Então não vou ter espaço De remonte de porta Aqui nessa mesma estrutura Então Quando a porta Remonta só um pouquinho Para cá E um pouquinho para cá Nós usamos A dobradiça curva Remonta até 7 milímetros E a dobradiça então Super curva É quando fica Embutido Vamos lá Ela não é reta Não remonta toda Ela não é curva Que remonta só a metade Ela é super curva Fica Embutida Beleza? Daniel Então se você usar A dobradiça reta Com tamponamento Dá para você fazer O efeito de dobradiça Super curva Exatamente Olha só O tamponamento Na maioria das vezes Para que que ele serve? Ele serve Além de proteger A lateral da porta Você não vê ali O vão que fica Entre a porta e o móvel Ele esconde Putz Mas isso é o próximo vídeo É Isso é o próximo vídeo Eu estou dando spoiler Das coisas aqui Isso não está legal Mas vamos lá Em relação A dobradiça É importante falar isso O tamponamento Além de proteger aqui A lateral da porta E esconder o vão Que fica Entre a porta E o móvel Ele vai dar Esse aspecto aqui Olha só Olha Então parece Teoricamente Que essa dobradiça É super curva Porque está tudo Embutidinho lá Mas não é Ela é reta Por quê? Porque ela está remontando 15 milímetros E ficou apenas O vão Para a abertura Dessa porta Foi claro? Para concluir Para dar tudo certo Para você ficar feliz E entender O funcionamento Na prática Disso aqui Vamos instalar Essas portas? Olha só Dica maravilhosa Para instalar dobradiça Está vendo esse pau aqui? Olha que maravilha Você chega aqui E vai conseguir alinhar Porque senão Você sempre corre Aquele risco De colocar a dobradiça torta Estou exagerando Lógico Você vai tomar cuidado Mas se estiver Meio tortinho Na hora que você Bater o pau aqui Olha Ela alinha Uma com a outra E fica perfeito Então Outra dica Para você levar E guardar No seu coração Demonstrando Tudo que eu falei Até agora Está aqui As duas portas Com dobradiça Reta Instalada Ela é reta Remonta 15 milímetros Então Se eu colocar Um tamponamento Aqui Fica bom Ou simplesmente Se o móvel For desse jeito E tem essa moldurinha Do caixote Em todo o redor Aqui do móvel Também Vai ficar muito bom Ela remonta Ela sobe 15 milímetros Em cima aqui Do fianco Da lateral Olha só Que maravilha A diferença Entre a curva E a reta A porta anterior Era reta Ela remontava 15 milímetros Olha só a curva Só está remontando 7 milímetros Ela me deixou Esse tanto De fianco Aqui Aparente Se fosse um móvel Que continuasse Para cá Então Vamos supor Tem mais base Chapéu Vai precisar De mais porta Para cá Eu poderia Colocar Outra porta Aqui Certo Com outro vão Aqui Vocês entenderam É para isso Que serve A dobradiça curva Ela remonta Apenas 5 milímetros Da porta E deixa uma folga Para eu colocar Uma outra porta Com certeza Não saturamos Todos os assuntos Aqui sobre dobradiça Ficou muita coisa Para falar Mas é ótimo A gente continua Nosso bate papo Nossa troca Sobre esse assunto Então Não deixe de mandar Sua dúvida Qualquer coisa Que faltou falar Vira conteúdo Para uma próxima E a gente Conta com vocês Então Não deixe de mandar Esse comentário Se faltou Se foi legal Se não foi Se você já sabia A diferença Entre dobradiça Reta curva Super curva E de folha Manda aí Para a gente Espero que vocês Tenham gostado E tenha contribuído Com o conhecimento De vocês O like Compartilhar Curtir Vocês estão sabendo Um abraço Tchau Tchau Tchau